A CIDADE NO BRASIL Agora em Uva eles estão bem Estou a chorar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não sabe aquilo que tem Tenho um desgosto de perfume De não ter o meu também Tenho um desgosto de perfume De não ter o meu também Foi Deus quem o levou Tinha chegado a sua vez Foi e nunca mais voltou Quem me deu a ter outra vez Foi e nunca mais voltou Quem me deu a ter outra vez Para sentir a felicidade E o calor dos beijos dele Vive comigo a saudade E canto pensando nele Vive comigo a saudade E canto pensando nele E como eu gostava de ver Apesar de ser doentino E como eu gostava de ver Apesar de ser doentino Era tão querido e tão bom O meu queridinho paizinho Era tão querido e tão bom O meu queridinho paizinho E agora só passo adeus Que o meu pai Deus o latem E agora só passo adeus Que o meu pai Deus o latem Que um dia os filhos meus Adorem o meu pai Deus o latem E agora o meu pai Deus o latem Estão a chorar? Apesar de ser doentino Ah, fora Quem tem um país ilumbre Não sabe aquilo que tem Tem um desgosto profundo De não ter o meu também Ai, não desgosto profundo De não ter o meu também